Ali Yelix Ali Yelix Ali Yelix Ali Yelix Dime nome Quando não há ninguém perto 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 Que as coisas Que as coisas que me diz Que as coisas que todos me diz Não salvaram toda essa força Tentá-me com teu cabelo Alas que dá-lhe a tua cama Que o cabelo se rompa Are que eu estou a dar? Que o cabelo se rompa Are que eu estou a dar? Ali 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 Se é uma roça sobre o teu corpo Até a esquina da tua cama Se é no último momento Dime o meu nome agora Se é no último momento Dime o meu nome agora Dime o meu nome agora Dime o meu nome agora Dime o meu nome agora